9 de outubro, diário da misericórdia com Santa Faustina. Olá meu irmão, minha irmã, que maravilha nós estarmos aqui reunidos mais uma vez para partilhar os parágrafos lindos deste livro, o diário da misericórdia de Santa Faustina. Hoje nós vamos ler juntos o parágrafo 530 e ele nos diz o seguinte, em honra da Santíssima Trindade, pedi à Madre Superiora para fazer um jejum de 40 dias, alimentando-me apenas uma vez por dia com uma fatia de pão e um copo d'água. A Madre Superiora não concordou com os 40 dias, permitindo-me apenas 7 dias, de acordo com o parecer do confessor. Não posso afastar a irmã inteiramente das tarefas por causa das irmãs que poderiam perceber alguma coisa. Concedo-lhe a permissão de se entregar a oração e as anotações de algumas dessas coisas, mas terei mais dificuldade em justificá-la no que diz respeito ao jejum, pois quanto a isso não posso realmente arranjar algum pretexto. E concluiu, a irmã pode ir, que talvez me sobrevenha alguma luz. No domingo de manhã, compreendi interiormente que quando a Madre Superiora me destinara para a portaria durante a refeição, estava pensando em me dar uma possibilidade de jejuar. De manhã, não estive no café, mas depois fui ter com a Madre Superiora e disse que se eu ficasse na portaria, seria muito fácil não chamar a atenção sobre mim. A Madre me respondeu, quando eu marquei a irmã para esta obrigação, estava pensando nisso. O que é bonito a gente ver aqui, é que Santa Faustina, ela se propõe a fazer um jejum. Não é fácil fazer jejum. E ela não está querendo fazer um jejumzinho assim, ah, né, vou ali fazer um jejum de sexta-feira. Ela quer fazer 40 dias de jejum, porque ela quer se assemelhar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que ficou por 40 dias no deserto, sem alimentar-se, né? E aí ele teve fome. E ele foi tentado pelo demônio, mas ele estava fortalecido na fé. O jejum nos fortalece, porque nos faz vencer as paixões do nosso corpo, né? E isso deixa a nossa alma fortalecida. E ele é um ganho a mais quando a gente faz uma oração. Então, aqui, se você tem algo a pedir ao Senhor, uma graça muito difícil de ser alcançada, eu lhe dou o mesmo conselho que Santa Faustina está aqui nos ensinando. Faça a oração e aumente a potência da sua oração fazendo também um jejum junto. O jejum alcança graças. E ela não podia chamar a atenção das outras irmãs. Então, a madre faz o quê? Coloca ela na portaria na hora do almoço. Assim, ela não vai almoçar com as outras irmãs e ela poderá fazer o jejum. Mas a madre não permite os 40 dias, né? A gente é fraco. E talvez ela, com a saúde abalada, 40 dias sem comer, só comendo uma fatia de pão e tomando água, fosse prejudicá-la. Então, a madre libera ela para sete dias, o que já é muito também. Imagina, sete dias sem comer nada. Apenas uma fatia de pão. Mas ela faz, ela aceita. Porque ela quer, né? Alcançar graças com isso. E realmente, ela faz para a missão dela dar certo. E deu. Nós estamos aqui rezando o Terço da Misericórdia. Nós temos a Festa da Misericórdia, a Novena da Misericórdia. E tudo são obras que Faustina iniciou com as aparições de Jesus para ela. Então, todo o esforço dela valeu a pena. Que também nós, inspirados nela, possamos fazer os nossos esforços pessoais. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.